O representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica disse que é preciso pensar o texto de forma a englobar a realidade do país e não aumentar tributos que possam onerar o valor da conta de luz. Wagner Ferreira defendeu que o setor elétrico precisa de um regime especial. Nós não estamos defendendo aqui uma redução de alíquota. Esse não é o pedido. Se lá na frente, depois da transição, entender que esse é o modelo que o país precisa para desenvolver, eu particularmente entendo que sim, e o segmento que eu represento também, essa é uma decisão. Mas agora a gente defende o quê? Um regime especial, para que você possa qualificar isso e garantir segurança jurídica de arrecadação e de quem paga a conta. O vice-presidente da Associação Catarinense de Tecnologia disse que o impacto da reforma tributária no setor é de que o texto aprovado na Câmara dos Deputados não vai permitir o credenciamento da mão de obra. Hoje cerca de 62% a 70% do nosso custo é folha. E como eu falei, como nós estamos expostos à competição internacional, naturalmente isso é um agravante muito grande, porque daqui a pouco a gente tem dois efeitos, porque a gente vai acabar absorvendo menos tecnologia, isso já é uma deficiência do Brasil, e depois nossos serviços ficarão mais caros do que os serviços serão prestados por empresas do exterior. Então o nosso pleito aqui é pedir apoio para que a gente possa manter a tributação das atividades do setor o mais próximo do praticado atualmente. O senador Vanderlan Cardoso chamou atenção para a necessidade de ouvir diferentes setores da economia. Nós tivemos reunido há pouco com eles, já disse aqui na comissão, o setor de saneamento básico das estatais, que representam os estados, os municípios, e aqueles que detêm as concessões, as empresas. Os três, na mesma reunião, acho que eu nunca tinha visto isso, presenciado isso. Três, estatal, as que têm concessão e as municipais. E o que eu estou vendo aqui, como foi do saneamento, esses setores não foram chamados para discutir sobre a reforma tributária, o impacto que vai ter nesses setores. Há pelo menos 30 anos, eu ouço ou falo da necessidade de uma reforma tributária que simplifique o nosso sistema, que descentralize a sua atuação e, acima de tudo, que não represente um gravame tributário. Esses três requisitos são aqueles que nos garantiriam pelo menos uma indulgência razoável na aprovação do texto.